Os senhorins e as senhorins Só que esse aqui é pra vender os joros Só que esse aqui é pra vender o viado do seu marido No rio se fodeu Seu filho deu no cuzão É! Seu marido também deu o cu Seu primo deu a buceta Você ganha setenta caralhões Que como o nome já diz tem caras e tem caras e tem caras Raspou aqui e achou quatro caras ganhou Meu pau duro O prêmio a senhora vem aqui em Piracicaba Tão 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 Que eu tiro por sete Que é pra reventar a boca do meu cu É! Ei menino Vem aqui Nem vou Tem raspadinha de tudo que é jeito Com tudo que é jeito Pra tudo que é jeito Tem pra senhora pro marido do seu filho Só não tem pro seu primo que mora lá na puta Que é pariu Empadinha no cu É! Vai que delícia Tem o explosão Burra Piada velha Você ganha meu pau duro Na bunda pro seu filho Tomar no cu Nilões Olhe nilões Olhe nilões Estão pensando que já vira meu pau duro Pra vender a empadinha do cu Lá na puta que é pariu É! Boca de buceta Raspou a buceta aqui no meu caralho Ô caralho no meu cu Ó! Quem sabe se seu primo não vieram dar uma chupadinha no meu pauzão Quem sabe se seu primo não vieram tomar no cu Ô filho da puta do seu marido pudeu meu cu É! Oh! Tão 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 Boa noite Boa noite